Competição Nacional Boxe finaliza a ONU, atleta vencedor, setuir seleção, roditama e reequipa nacional. Competição Nacional Boxe, Neber, Elisa, Lihussi, fileração boxe, Amadora, Timor-Leste, finaliza a ONU e a sábado, fim da semana. A fã finaliza a competição, Presidente, fileração boxe, Amadora, Timor-Leste, Quintas Felipe, Hacuí, Lihussi, campeonato, Sira se escolhe, atleta Sira vai a seleção nacional. A fã finaliza a competição, Presidente, Filera, Elisa, Lihussi, fileração, Amadora, Timor-Leste, Gil dos Santos, nos informa, não observa a ONU, atleta Sira vai a seleção, roditama e atleta nacional. A fã finaliza a competição, Presidente, Filera, Elisa, Lihussi, fileração, Amadora, Timor-Leste, Fete e Weid, não Walter Weid. Entretanto, a competição, a comissão foi me entrega de certificado para me a insira, mas B.S.D.A.U. entrega o prêmio Ossang. Zeguide, são Júrius Magno, reportagens de esportivas. E atleta Sira-Lihussi, fileração, e atleta Sira-Lihussi.